Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o GS e galera, no vídeo de hoje é sobre o Free Fire, mano, como vocês sabem, eu tô em busca do top 1 global, mas eu vou confessar pra vocês uma coisa, tá muito difícil, tá muito difícil mesmo, um dos fatos mais difíceis são, motivo 1, hacks na partida, tem hack de cá, tem hack de cá, tem hack que entra dentro de pedras, mano, tá uma parada muito complicada, então é um dos motivos, tem partida aí também que, é, pelo fato de tá em Las Vegas aqui, o ping fica muito alto, acaba atrapalhando, muito pra mim, acaba atrapalhando muito mesmo, a luz trava e tudo mais no celular, e eu fico muito pistola, então eu acabo perdendo muito ponto, e também que eu não tenho squad fixo pra ficar jogando diretão, são 3 coisas aí, eu não vou desistir ainda, se eu desistir vou contar pra vocês o motivo e tudo mais, enquanto isso ainda vou tá continuando, jogando o filme aí, e galera, ó, no vídeo de hoje que vocês vão tá assistindo aí, mano, foi muito difícil, mano, do céu, papo de galinha, porque que foi difícil, todo mundo morreu ali, e ficou um cara pra salvar o rolê, mano, olha o que que esse cara fez na partida, o Guzão mitou na partida, daí valeu, Guzão, se não fosse ele, mano, acho que ia perder mais de 70, 100 pontos, enfim, salvou o rolê, fique com o vídeo, tamo junto, deixa o like, ó, deixa o like, se inscreve no canal, e se você confia que eu vou pegar global, comenta, hashtag, GS no global, tamo junto, valeu, é nóis e fui! Tem, pô, muita gente aqui! Caioca, só assim, pra se não tinha ninguém, tamo na cidade, tem muita gente! Vem comigo na Casa Branca, mano! Eu tô, eu tô na Casa Branca! Tem muito barulho aqui, Dori! Tô avançando! Eu tenho aqui em cima da casa! Escutei, escutei, escutei barulho de costas da minha! Dá pra salvar? Finaliza pra mim, finaliza pra mim, lá de fora aqui, viado, onde que eu morro? Ah, cara, nossa, não começa nem aqui! Lerrubei um cara aqui, quase que tomou! Lerrubei um cara embaixo! O cara tá em cima, segundo andar, esse cara me matou! Cuidado aí, Cross! Calma aí, Cross, tem mais cara embaixo, mano! Ô, Cross! Eu matei de baixo, viado, só tem um em cima! Caraca, mano! Só, só, só tem esse em cima, Guzão! Só tem em cima, meu ovo, mano! Tinha dois embaixo, tu deitou? Tu deitou os dois embaixo? Eu matei embaixo, cara! Tô falando, não sai minha voz, viado! Falei, deitei dois, tá avançando! Você nunca fala saideira, Guzão! Se não fala saideira, tá ruim, velho! Mano, nada a ver, velho! Vocês que ruxaram de doido aí! Mano, tu, tu... Fui lá dentro, eu deitei o cara, tá aqui onde? Tu pulou de ispers, mano! Eu pulei pra te ajudar, velho! Pulou o quê? Tu pulou de ispers, eu pulei pra te ajudar! Achei que... Não, pulou o quê? Não estou entendendo! Tu não... Tu não entra dentro da casa de ispers? Não, eu entrei! Só que eu... Eu bati de frente com dois, mano! Vou ter que ralar daqui, velho! Muito cara, mano! Olha o cara que anda ali, parece, já! Tá, já é você mesmo! Mata você, mata você, irmão! Vai aí, pô! Quer ver que tu consegue... Passar tudo, se tu pegar aquela... Tinha utilizado na... Faz jogada amarela! Tá avançando aí, hein! Tão avançando aí, já, hein! Já estão aí, pô! Ouviu, parou ali! Já era, 70 pontos! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo! Mete o pé! Agarrou em um ladrão! Agarrou em um ladrão! Quase granado! Tá tomando de um coxa, ele! Tá tomando de um coxa, ele! É isso! É isso! Ó o cara, tá bugando a mira aqui! Eu vou te quadrar aqui, velho! Eu vou te quadrar aqui lá, velho! Vai ver, dá nem de fora só! Tão tratando! Dá nem pra o golpe fugir! Pô, será que dá pra me pular aqui? Não, 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 não! Pela esquerda ali, né? É, pela esquerda, a janela da esquerda, né? Também tá baixando! Não dá não, mano! Os caras estão tudo aqui embaixo! Abaixo que dá, hein! Não dá não! Tem gel, tem gel! Não, não risca não! Não, se ele... Se ele tiver perdendo 3 gel, dá! Vou ter paciência aqui, mano! Talvez os caras não venham aqui, velho! É! Se vir, eu vou ter que derrubar de 1 por 1 e depois tô lá! Caraca, faltou um ali, mano! Minha e o cara toda! Na hora que eu pulei, maluco, eu achei que ele ia correr Achei que eu encapa nele! Achei que ele ia entrar por dentro do quarto! Tava de cor vendo! Vambora suas carinhas! Não, drone! Na moral, drone! Agora eu corri, eu não sei! Matou mais um! Matou o KKK! Vou ter que pular, velho! Não, pera, pera! Se o drone vim pra cá, tu pula! Não, deixa eu ver onde vai! Deixa eu ver onde vai! Qual é que o drone vim pra cá? Não vai, não vai não, pô! O drone não vai vim, não! Não vai, vai não, cara! Ele vai lá pra... Pra... Pra cross! Boa! Vai lá pro cross! Ele sempre vai pra onde tem área azul, mano! Não, drone! Filha do mamãe! Sai daí! Boa! Vai, drone! Mano, eu tô cagando aqui, mano! Caraca, velho! É isso! Não passa uma agulha ali no drone! Sai daí, cara! Eu não sei daí, Guzão! É, cê fica aí! Guzão, vai pegar o resto! Só tem um cara aí, mano! Deve! Ele é o... O dente! Aquela hora que você travou na granada, pra se que cê ia morrer, na moral! Eu também! Pera, cê já foi, menos 70! Eu toquei granada na parede, a granada não saiu! O diabo é isso, macho! O cara abeteu o pé, parece! Mas vou te dar o like, por enquanto! Fica aí! Se tiver telador, tu vai ter que sair daí daqui a pouco, né? Caraca, mano! Que alívio! Você tá fazendo ali de fora, velho! É! Dá pra ver se é seu cabelo aí! Cabelo pegando fogo aí! Mano, eu tô com medo de você descer e loot aí, tiver uma porrada mina aí nesse loot, velho! Nossa! Isso, verdade! Mas eu não vi barra de mina, não! Ah, é real! Ó, ainda bem que os caras não subiram aí em cima, mano! Uma hora depois... Eu tenho que pegar só uma MP, velho! Deve ter aí, deve ter! Não é possível que... Nossa, tem bala! Boa! MP! Boa! Ganhou o jogo, ganhou o jogo! Ganhou o jogo! Ganhou o jogo, já! Moleque, eu pensei que tinha atacado mina na hora que eu fui matar o maluco! Eu também, pô! Ó a minha na esquerda! Usa ela pra deixar ali em cima! Mas eu vou botar aqui dentro, velho! Se eu botar aqui na escada, se eles passarem, eles explodem! Ó a minha na voz dela! Eu tô dando risada, mas eu tenho vontade de chorar mesmo! O Croix que pulou errado, pulou na parte de cima de Brasília! Não, mano! Nada a ver, mano! Ele pula errado, não tem por que sair morrendo que nem maluco não! Ouviu, né Croix? Ouviu, né Croix? Ouviu, né Croix? Eu vou botar no cupano do outro, né? Mas se eu perder 10 pontos, tá ótimo, mano! A gente vai perder não nessa aqui, eu vou dar boiado! Eu confio, hein! A galera da live também confia! Ai, ai, ai! Ai, ai! Me mata da doce! Uma eternidade depois! Sabia que era bom eu atirar nos caras descendo morro pra matar eles? Uh-uh! Olha que não! Eu vou chegar mais de frente lá na frente! O que você falava vai ser melhor que não é, Guzão! Que não é uma rame igual retardada! É, Guzão, vai lá e faz teu nome! Tá com o sucederé? Você tá silenciado ou você tá silenciado? Tem que descer aqui, eu mato e eles façam, filho! Eu deixo descer de bocão! Ah, tá safe a pedra! Tá! Só se eles tentarem descer logo! Você tá silenciado, Guzão? Tô nada, só isso que foi mesmo! Eu acho que ele mato rápido! Não sei, ele vai descer! Ah, se for descer tu mete bala, mano! Ó, e eles tão se matando lá desde o chupado! É, não deixa o cara fechar ainda não! Mas só que a pedra tá safe, então a gente não vamo querer descer, tá ligado? Vamo, mano! Que acho que vai fechar embaixo! Só vão descer depois, aí depois eu... Dois mil anos depois! Será que ele me viu? Acho que ele me viu que eu tava aqui! Hum, verdade! Ah, o cara deu balão, velho! Mata os caras na renda! Só você e mais seis! Nossa! Minha senhora, mano! Guzão, você é muito doente, Guzão! Esqueci dessa mina, velho! Nem pra vocês me lembrarem também, né? Você é burro, cara! Que loucura! Ó, eu pensei que você sabia! Não sabia, mas esqueci! Tem kit ainda? Tem um kit! Ó os caras tratando ali! Ó, vou fazer esse negativo aqui mesmo! E aí tá safe de boa, já! Ah, aqui mesmo que eu vou ficar! Olha... Hum... Era aqui que eu queria ficar, só que os caras ficavam na direita! Quem confia, comenta 10, galera! Quem confia, não boiar! Agora que eu não voltei mais nenhum pouco! Puxa! Nossa senhora! Vai, gata! Do nada, comenta! Você queria atirar em alguém, mano? Como se andava do lado! Minha internet tá dando mais trollado! Minha internet tá dando mais trollado! Minha internet tá dando mais trollado! Tá normal, já! GG! Matou o leão! Esse já foi pra vala! Tem gelo? Hum, direito! Ele já vai vir pra cá mais cabreiro! Tem gelo? Não, só não tem gelo! Acho que deixou pra mim, velho! Tem que matar alguém! Ih! O Charo lá! Vou aproveitar! Pulou! É, pulou o recadão! Pulou o recadão! Pulou! Galera! Se o Guzão ganhar a partida, eu quero ver geral comentando Guzão mito! Tá, ganho, filho! Caraca, mano! Me deu, hein Guzão! Carregou, nós! Três, velho! Que isso, mano! Vou ganhar 0 pontos, mas... Eu também! Melhor do que perder! Ganhei 2! Ganhei 2! Ganhei 2 pontos ainda, velho! Tchau, tchau!